Oi pessoal, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a hashtag Te Desafio. Roda a vinheta! Então, hoje eu vim aqui apresentar para vocês a hashtag Te Desafio. Gente, essa hashtag foi idealizada por mim, eu, Dani, a Artes Vlogs e mais outros quatro canais, que são o canal da Zilda Zizi, a Teliê Artes Eninha Marlene Alves, o canal Crochê da Edna Moretti e o canal da Neuzirene Melo. Então, a gente resolveu criar essa hashtag Te Desafio porque a gente estava querendo muito participar de um desafio, né? Então, a gente resolveu fazer o nosso próprio desafio, né? E, nisso, a gente vai desafiar outras pessoas, outros canais, né? Aquelas pessoas que têm canal, a gente vai desafiar elas a estarem fazendo um desafio de um outro canal, de um outro artesão. Mas, se você só tem Instagram e quer participar da hashtag, você também pode participar, é só entrar em contato comigo ou com alguma das meninas, tá? Vocês entram em contato comigo, se vocês só tem Instagram e querem participar, a gente também faz para o Instagram também, né? E pega as fotos do trabalhão de vocês e mostra, faz um vídeo e mostra aqui no YouTube. E, então, cada uma de nós, somos em cinco, né? Cada uma de nós vamos desafiar um canal, né? No caso, a artesã daquele canal vai fazer um tapete que a gente vai escolher, o tapete que ela vai fazer. O desafio consiste assim, eu desafio a pessoa a fazer um tapete de uma pessoa que eu escolher. Não é ela que escolhe fazer o tapete, sou eu que escolho o tapete que ela vai fazer. A minha escolhida, no caso, a minha desafiada vai ser a Nanda Braga Crochê. Espero que ela aceite o desafio, né? E daqui ela tem uma semana para fazer, é só um tapetezinho, ela tem uma semana para apresentar o desafio, né? Aí, quando ela finalizar, ela vai ver meu vídeo desafiando ela a fazer o tapete. Aí, ela faz o tapete, quando ela fazer o tapete, ela grava um vídeo falando que aceitou o desafio e que fez o tapete, né? Que aceitou o desafio e que fez o tapete. Aí, ela mostra o tapete que ela fez e desafia outra pessoa a estar fazendo um outro trabalhinho de uma outra artesã ou artesã. Gente, não precisa, não vai ser só entre mulheres. Você pode desafiar um homem ou uma mulher artesã. É para artesã e para artesão também, gente. Esse desafio é para todos, é incluso todos. Até criança que souber fazer crochê e quiser participar do desafio, pode participar. Basta querer. E quem quiser também usar essa hashtag, te desafio, Você que não foi desafiada e quiser fazer um desafio, desafiar outra pessoa, Você também pode desafiar e usar essa hashtag, te desafio. A hashtag é para quem quiser usar, tá, gente? Quem quiser usar essa hashtag, pode usar. Então, a minha desafiada é a Nanda Braga Crochê. E eu desafio ela a fazer um trabalhinho da Lulu e seus crochês, né? A Lulu tem um canal, o nome do canal dela é Lulu e seus crochês. Eu desafio a Nanda Braga a fazer o tapete que a Lulu fez em homenagem ao Samuel. É o tapete, vou ver aqui o nome, tá, gente? O tapete, é, tapete Samuel fácil e rápido. Então, é esse tapetinho que eu desafio a Nanda Braga Crochê a fazer. O tapetinho crochê Samuel rápido e fácil do canal Lulu e seus crochês. É isso aí. Tomara que ela aceite o meu desafio. E se você quiser participar, entre em contato com um dos cinco canais, tá bom? Beijos, até a próxima e que a gente possa ajudar muitos outros canais. A gente fez essa hashtag para poder ajudar muitos outros canais, né, gente? A ter visualização, a vir mais inscritos. Então, que a gente consiga, é, obter sucesso nessa hashtag. Muito obrigada por todos, pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe a cada um, a cada um. E até a próxima. Fui, tchau!